e fala aí galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal vou testar vocês a conta baixa instalando o game reijing justice pessoal o jogo vai estar tudo completo para vocês aí pessoal o jogo vai estar todo atualizado aí e o jogo vai vir em português para vocês também o jogo em português também e o jogo pessoal está super leve mesmo você está baixando pessoal super leve mesmo o jogo está pesando apenas 600 mega por aí pessoal 600 700 mega está levinho se vão baixar pessoal esse jogo no programa torrent você pode estar usando bit torrent qualquer programa aí pessoal você pode estar baixando o jogo que bate jogo torrent aí pessoal mas recomendo pensar que vocês usam torrent ou então bit torrent pessoal no caso eu gosto de usar o torrent mesmo você escolhe aí pessoal e também se vão usar outro programa que se chama o enra instalado no seu pc pessoal caso você não tenha os programas aí pessoal que eu estou falando eu vou deixar o link na descrição dos programas que necessitem aí pessoal vocês vão aí embaixo está lá e de boa e é isso é o jogo vai ver em português como disse pessoal e é isso o jogo está leve aí mas antes de começar o tutorial vamos aqui pessoal no site vocês vão abrir seu google e vão vir esse site aqui pessoal vou deixar o link a descrição para você está indo que é esse site aqui do jogo vocês vão entrar nesse site pessoal aí pessoal quando entrar no site você vai dar de cara com isso aqui pessoal aqui é o site você baixar o jogo pessoal se você quiser baixar o jogo via torrent o jogo está pesando 582 mega leve aí pessoal vocês vão clicar aqui se quiser baixar torrent vocês clicar aqui baixar torrent aguarde aí pessoal agora 10 5 segundos aqui pessoal aguarde 5 segundos vai aparecer essa linha obter link vocês vão clicar nela pessoal fecha essa página de propaganda clique de novo aí pessoal já pronto já removi ali pessoal aí quando vocês clicar em obter link vai aparecer sabinha para vocês aqui pessoal aí vou aqui o diretório você vai baixar salva a pasta do jogo e aqui se quiser mudar você pode estar mudando pessoal você pode estar mudando aqui o diretório você vai salvar a pasta do jogo deixa do jeito que está aqui e vocês vão esperar carregar essas abinhas aqui pessoal e deixe tudo marcado pessoal o jogo está pesando 735 mega aguarde aí pessoal é super rapidinho jogo não muito pesado é só você clicar em ok pessoal e vai estar baixando de boa aí no seu pc aí aí pessoal agora vocês podem fechar ou caso vocês também pessoal quiser baixar jogo via mega vocês podem ser um torrent vocês podem estar baixando aqui abaixar o jogo mega só vocês clicar aqui pessoal aguardar aqui de novo os 5 segundos só vocês clicar em obter link novamente pessoal fecha essa abinha de propaganda vou apertar obter link novamente e aqui pessoal vocês podem estar escolhendo aqui o servidor que você quiser baixar pessoal você pode baixar aqui pelo miro miro race mega qualquer um aqui pessoal pode clicar em mega google drive qualquer um aí pessoal pode clicar aqui ó por exemplo no mega aí vocês carregam espera carregar aqui pessoal aí você espera carregar lá pessoal e apertar lá baixar para o computador é só você clicar lá em baixar também pode baixar aí pessoal o site que você está baixando pode baixar pelo google drive pode clicar nele aqui pessoal e pode baixar o jogo também pessoal se servir é torrent pode baixar aí também de boa aí o pessoal você pode estar clicando pessoal download one day coisa assim pessoal clica aqui ó aí pessoal vai começar a baixar aqui mas eu vou cancelar pessoal porque eu já tenho aqui não preciso cancelar aqui aí vocês podem estar baixando aí pessoal pode escolher qualquer site você pode estar baixando aí e pronto pessoal aqui também vocês eu recomendo pessoal que você antes de baixar o jogo também olha aqui os requisitos do jogo o jogo pode funcionar no windows 7 32 bits funciona pessoal o jogo não pede muito do seu pc aí e é isso e o jogo em português também pessoal aí vocês depois desse espaço pessoal vocês podem agora vamos para a instalação vocês vão abrir aqui pessoal onde se salvou a partir do seu jogo no meu caso só vem em disco D download cadê aqui é isso vocês vão abrir pessoal aqui vai ter esses arquivos aqui pessoal vocês vão dar o botão direito nesse arquivo zipado extrair para agora da extração do jogo pessoal aí pessoal quando terminar a extração vai criar essa pastinha aqui pessoal vocês vão estar abrindo essa pasta e aqui pessoal vai ter os arquivos da instalação do game vou deixar o ícone maior se você quiser só clicar aqui ó aqui pessoal vai ter os arquivos agora aqui pessoal só basta você vir no setup.exe botão direito execute como administrador aqui se faz a música do jogo pessoal e aqui o diretório você vai instalar o jogo e aqui o HD pessoal no meu caso eu vou deixar no D ou você pode estar escolhendo C ou D pessoal tanto faz aí o HD que vocês quiserem e aqui o diretório se vocês quiserem mudar é só vocês apertar em browser e mudar aqui no meu caso eu instalei games instalados pessoal e dá um ok agora pessoal é só vocês clicar em install agora aí pessoal é só vocês aguardarem a instalação do game aí pessoal como vocês podem ver o jogo já instalou aqui vai precisar bem a fim e você finaliza foi super rápido aí pessoal não demorou nem quase uns 3 minutos aqui pessoal instalando depende de cada PC aí pessoal o jogo é super levinho aí roda em qualquer PC aí pessoal terminando a instalação vocês vão abrir essa partinha plaza que vai ter aqui nos arquivos do jogo abra essa parte plaza aqui dentro pessoal vocês vão vir nesse Steam barra em um ponto em botão direito propriedades nessa caixa estão somente leitura tiver marcado sem desmarque pessoal essa caixinha aplique de um ok vocês vão abrir ela agora pessoal aqui vocês vão descer e em inglês e vocês vão apagar pessoal essa parte é em inglês nome em inglês e se eu vou botar Brasília Brasília tudo minúsculo pessoal bota tudo um minúsculo aí Brasília do jeito que tá coladinho aqui pessoal nessa barrinha aqui do jeito que tava aqui pessoal se você quiser botar seu nome você pode apagar o codex aqui pessoal e botar seu nome aí se vocês quiserem pode botar aí qualquer nome aí pessoal qualquer nome aí você pode botar aí se vocês quiserem mas se vocês quiserem pode deixar do jeito que tá aí pronto aí é só você clicar no X e salvar pronto salvou pode selecionar todos os arquivos agora aqui pessoal selecione todos botão direito copiem fecha aqui no atalho aqui pessoal que criou na área de trabalho vocês vão dar o botão direito abrir local do arquivo e agora aqui pessoal o crack que nós copiamos vocês vão tá colando aqui na sua na pasta do jogo aí pessoal depois que você colar o crack vocês vão vir aqui nesse ícone aqui pessoal regime justice.exe botão direito e vir para sua área de trabalho pessoal e isso pessoal depois que você vier o ícone para trabalho vocês vão dar o botão direito em cima dele vai vir nas propriedades aqui pessoal você pode vir geral e ajeitar o nome do jogo aqui pessoal pode deixar aí você ajeita aí do jeito que você quiser agora aqui vocês vão vir compatibilidade pessoal vou vir nessa caixinha executar o programa como administrador aplique marque ela aplique e dê um ok pessoal agora pronto pessoal o jogo está instalado perfeitamente agora um aviso pessoal caso quando você abrir o jogo o jogo já não entrar em português diretamente vocês podem estar aí nas opções em linguagem você pode estar mudando para português pessoal e pronto mas você já pode abrir o jogo aí que vai estar funcionando perfeitamente pessoal e é isso pessoal mas eu queria mandar um aviso aqui pessoal para quem é inscrito no canal acompanha os vídeos pessoal o aviso era pessoal que muita gente reclama aí tem um bocado de gente que fica reclamando ah Lucas mas o jogo está baixando muito lento nem sei o que é mas o jogo está baixando muito lento pessoal um aviso importante aqui para vocês pessoal ou talvez pode ser até a sua internet mas também pessoal você tem que botar na mente pessoal que sempre quando você estiver baixando no seu torrent pessoal sempre deixe seus arquivos semeando pessoal aqui ó deixa tudo semeando os arquivos pessoal que vocês baixem para ajudar os outros quando for baixar pessoal porque se não deixar semeando os outros quando for baixar pessoal vai ficar lento demais você sempre tem que deixar todos os seus arquivos semeando no seu torrent porque muita gente reclama aqui tem muita gente já reclamou aqui pessoal que o jogo está baixando lento é porque muita gente aqui baixa pessoal vem aqui que eu vou ter direito pare e finaliza pessoal mas não finalize não pessoal se deixar semeando vai pegar nada de sua internet pessoal deixe semeando aqui para ajudar as outras pessoas a baixar pessoal sempre deixe semeando aí pessoal para quando as pessoas for baixar aí baixar rapidinho aí pessoal e é isso esse eu aviso também pessoal mas o outro aviso é pessoal que vocês acesse aqui meu canal aqui pessoal aviso é pessoal que se inscreve aí no canal pessoal para estar ajudando o canal sempre ajudando aí pessoal vocês são foda aí pessoal se inscreve aí não vai perder nenhum segundo sua vida pessoal só você só clicando aqui inscrever se já foi e ativa as notificações pessoal e vai estar ajudando demais o canal pessoal e deixando sempre aquele like pessoal para ajudar e isso era o aviso pessoal e também pessoal queria mandar aviso aqui também outro aviso que quem quiser comande salve no próximo vídeo pessoal deixa a descrição aí seus nomes aí pessoal que no próximo vídeo vou estar mandando salve aí para os inscritos pessoal e é isso e se esqueça do like valeu até a próxima fui tchau tchau pessoal tchau